Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta é o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Tá sangue! Tá sangue! Vem geral, vem geral, vem geral assim ó Uou, 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 uou Ê, 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 aê ó Fazer freestyle é legal e me consome Do rap, pode botar rap, mas não precisa pôr nome Se é que você entende que cê é moleque português Cê faz pelo nome, o geek faz pelo rap Cê quer falar de freestyle, mas só vem no mó style Mas não esquece que sem free a rima não é style Aê, é só pra quem entende a pegada Tem que ter o estilo livre pra mandar rima pesada Nada vê, cê sabe o que eu espero Num file de onde style, de onde eu vim O style é o que eu quero Por isso não é meu mano, cê sabe, cê baba egg Cê sabe que eu te mato e chamo o geek de sueg É o que cê quer, demorou Pode pra não pisco Na verdade o que eu quero eu luto e depois conquisco Aê, demorou firmeza, vamo lá E depois que conquistar eu penso em rotular Tudo bem, vai rotular Mas sabe, nessa fita eu só preciso de um mic pra te matar Tudo que você quer você conquista Só que nesse caso não derruba o estado O geek é anarquista Cê precisa de um mic, seu animal Eu só preciso do teu valor e a rima sentimental É isso que eu faço Você não rima, então calma Pra fazer um freestyle sem quem precisar A sonda da sua alma Tudo bem, mas sabe que eu sou o caminho Então largo o mic, é egocêntrico E vai rimar sozinho Essa aqui é a parada, cê sabe que é confusão Eu preciso do mic pros meus versos na multidão Não vou rimar sozinho Pois eu já sou compreendido Eu lutei muito pra hoje alguém me dar ouvido É isso que eu faço Demorou, faço o perfeito Mas não confunda parada de fama e ter conceito É barulho para as rimas do geek Do rap 1 a 0 do rap Recomece, filho Gera o cabão pra cima Vamos mostrar que isso aqui é BD A caralho Vamos lá Tá maluco Uou, 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 uou Aê, verdade, agora pode pá Não precisa cortar Porque o Bob passou uma visão Todo mundo quando chega na batalha O cara só quer gritar pros papos de gastação Só que fazendo um freestyle e a rima é muito louca Minha evolução sempre é fluente É que eu aprendi que gastação nunca enche o barrigo Ideologia que eu mando só alimenta sua mente Você tem que aprender a rimar, né meu mano Porque fazendo freestyle eu vi que você é um idiota Todas as batalhas que eu perco Na moral, você nem precisa da folhinha O crédito vai pro moça Tá ligado, mano, que você é um idiota Na moral, meu mano, essa panela tá escrota Mas não tem problema Porque eu chego já fazendo meu freestyle Eu não preciso falar da vida das outras Aê, não é da vida dos outros Só que fazendo um freestyle eu sempre tô sozinho Porque você tá ligado que do rap é inspirado em Marechal Agora vou te explicar porque eu sou um só caminho Você falou de moto, demorou meu amiguinho Pode pá que no freestyle eu vou de mansinho Só que hoje tira o mérito do moto Pois na batalha do rap vai te quebrar sozinho Tudo bem, você sabe, mano, que eu já chego, tá fazendo meu freestyle E acabando com esse cara no intuito Isso aqui é pra falar do mato Eu mato você e o moto na batalha Minha meta é mitar muito Isso aqui eu vou ter pego, tô tadinho Isso aqui eu vou ter pego, tô tadinho Isso aqui eu vou ter que fazer cai Porque chegando nessa batalha Tá ligado que eu te mato a catena do samurai É piquei samurai, só que fazendo freestyle Você não é samurai, por isso que sua perna treme Na verdade você fala de mita muito Só que você mita falando merda E por isso vai virar meme Ah, é isso que eu vou fazer no meu freestyle Porque você tá ligado que o rap conspira Na verdade, antes de pensar em virar mito Lembra que nas antigas mito é mentira Ei, tudo bem, faça assim Rap é free Já que eu vou virar um meme O talento do rap, nunca nem vi E se você não pega na minha mano que você vai cair Porque o seu nível é quase que invisível Porque todos os trocadilhos que você manda na batalha Mano, gera grito, mas também é previsível É previsível Porque fazendo freestyle pode pa que a saga não continua Na verdade meu talento você nunca nem viu Por você tá na internet, meu talento só demonstrado na rua Ah, é isso que eu vou fazer no meu freestyle Pode pa que a evolução Só vai pra net quando eu chego pra quebrar os famosos E mostrar quem rap é, a ideologia não é a lei de gastação Terceiro! 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 Em geral Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Rock Hip Rock Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Rock Hip Rock Aê Satisfação geek É tipo assim Falou de mito, irmão Aê Você falou de mito, mas você nunca foi verdadeiro Virou mito quando pintou o cabelo de amarelo e virou a loira do banheiro Só que fazendo freestyle nós não chegando, irmão Isso é lenda urbana, urbana é minha legião Essa diferença é o DMC inteligente Você fala do passado, eu foco no futuro e mato o seu presente Essa queda parada, a coisa é séria Você fala do hype, hype gera dinheiro, dinheiro tirar o geek da miséria É, é o geek da miséria Demorou, eu não tá duro Só que pra muitos o meu presente já é um futuro Cê não entendeu, essa é a verdade Pra alguns minha vida é um sonho Então vivo um terço da minha realidade É fácil falar do presente quando se faz feio O seu presente é de natal, rimando tá de saco cheio Essa queda parada, cê sabe que eu chego matando Coloca meia na janela, acredita em papai noel, tá esperando Vocês que tão de saco cheio, de MC que dá migué Cês que rap de ideologia, papo elmi, chaminé Aê, você não entendeu, nós arregaça É pico em papai noel, chaminé, cê virou fumaça Nada a ver, cê sabe né mano, que eu chego fazendo umas rimas Matando esse cara que acha que sabe fazer, mas não é da favela Cê pode até falar de né, você vai ter de né Representa os pretos, eu sou Nelson Mandela Você é Nelson Mandela, demorou, então pode pá Papai noel tem um trenó, pra rimar cê tem que treinar Aê, demorou que nós relata Antes de falar que é Mandela, aprenda o que é África bambada Essa é a diferença, é fácil de matar Não preciso de treinar, pois meus mascotes me ajudam, então vou renar Se é que você pega no ventre Oh gente, palmas, essa batalha família Barulho para as rimas do do rap Geek Geek 2 a 1, palmas do do rap